Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Harvest Moon e vamos prosseguir com a nossa série. Estamos no vídeo de número 32, olha só que maravilha, está aqui a Dona Karen falando em inglês desde o casamento, né? Então vamos lá, terça-feira, bem, a gente está no final da primavera, então não tem festivais, pelo menos até o dia 1, né? O dia 1 do verão tem um festival, então ainda demora um tempinho pra gente, bem, pra ter o festival. Então cara, esses dias, olha só, cresceu a batata, beleza, a gente já vai ganhar uma grana, o que é muito bom. Esses dias nós teremos um jogo, bem, sem novidades, mas eu vou tentar fazer algumas coisas que eu reservei para este momento. E uma dessas coisas é exatamente voltar a pescar. Eu tenho que voltar a pescar, porque ainda está faltando um peixe lendário, digamos assim, que eu não peguei. Que é um peixe, como é que se diz, ele é um peixe secreto, né? Deixa, ah não, deixa eu, eu vou colher isso aqui depois, vamos entrar primeiro. Aí, ele é secreto em qual sentido? Você tem que desbloquear, tem que desbloquear ele. Então, deixa eu ver se a gente tem 7, eu sempre esqueço o número, isso mesmo, 7. Então, a gente precisa ter antes uma coisa, um requisito, antes de poder pescar ele. E esse requisito é a gente ter as 4 receitas de peixe. Está faltando só isso, para a gente poder pescar. Eu estava vendo, eu fiz duas receitas nos vídeos anteriores, então está faltando só mais duas. Que é bem simples de fazer, a gente já tem os ingredientes, talvez eu só não tenha óleo, que eu vou precisar comprar na venda. E eu acredito que seja só isso. Opa, usei um negócio errado aqui, me desculpe. Aí. De resto, a gente tem tudo. O que é bem simples, é uma receita bem simples. O legal é que as duas receitas, elas usam sashimi. Que é a outra receita que a gente fez. Que a gente já fez e é bem facinho de fazer, é só com frigideira, sei lá. Frigideira e o peixe, e daí já fica pronto. Então é bem simples. E depois que a gente tiver as receitas, a gente vai até a cachoeira. Que é aquele lugar onde tem a mina, não lá em cima. E sim onde tem a entrada da mina. E vai tentar pescar esse maldito peixe. Inclusive, esse peixe eu nunca pesquei. Ele realmente, eu nem sei como é que ele é. Tomara que ele seja legal, né? A skin dele seja legal, o peixe seja interessante. E assim, a gente vai completar os cinco. E depois que a gente completar os cinco, a gente tem que esperar o outono. Pra pescar o peixe mais difícil do game. Afinal, a gente tem que desbloquear primeiro os cinco. Pra poder pescar esse último. Que eu também não sei como é que é. Tomara que seja legal. E que tenha... Eu não sei se tem algum evento, né? Que ele aparece, que você pescou ele. Ó, um evento extraordinário. Eu não faço a menor ideia. Como eu nunca vi. A gente vai ver. Só que vai demorar, né? Como no outono, eu tenho que pescar esse outro ainda. E esse é um bom momento pra gente fazer isso. Já que não tem tanto evento nesses dias, né? Beleza. Ah, outra coisa também. Vai nascer a galinha. A galinha, não. Vai nascer a ovelha. Ah, eu tô pegando o ovo aqui. Mas a gente tem que buscar. É verdade. Caraca, agora eu já peguei alguns ovos. Bem, vamos deixar assim. Isso. Vamos sair aqui fora. Eu vou colher um pouco das... Das batatas. Por que eu parei de pegar os ovos do chão? Porque a máquina de maionese vai ficar pronta hoje. Ou melhor, já está pronta. Eu acredito há algum tempo. Desde o dia 22, eu acho. Não sei muito bem. E a gente vai ter que pegar lá. E eu vou deixar esses ovos pra gente... Usar, né? O esquema da maionese. Pra ver como que funciona. Me falaram nos comentários pra não colher... Não deixar o cesto encher. Porque o cesto suporta 30, né? Daí me falaram que se eu deixar exatamente... Se eu colher 30... E jogar e dar a mensagem que o cesto está lotado... Parece que eu perco. Ele ignora o último que eu joguei. Bem, eu acho que foi isso que eu entendi mais ou menos da mensagem. Então eu não vou deixar encher. Eu vou colher até um determinado número. Daí o resto eu colho depois. Bem, eu acho que já deu o horário pra mim ir lá pegar. Então vamos lá. Peraí, deixa eu jogar isso aqui. Deixa eu conferir pra ver se não tem algumas cartas. Não. Isso, às 10 horas. Eu esqueci de trazer, né? Mas eu tenho que trazer... Como é que se diz? A pedra pra fazer outro presente lá. Outro acessório. Tá certo. Nossa, o cara vai entregar sozinho lá em casa um bagulho que é 3 vezes o tamanho dele. Beleza. Vamos lá. Vamos ver como é que funciona essa máquina. Tem mais 3... Mais 3, não. Mais 2 máquinas. E que mais pra frente a gente vai fazer... Pra ver como que funciona. Mas primeiro vamos entender como é que é essa máquina. Olha só. Ela aparece aqui. Nossa, em cima da galinha. Como que eu vou tirar essa galinha daqui? Meu Deus, ela tá presa pra sempre. Tá, eu não sei como é que vai funcionar isso aqui não. Isso, isso. Venha para a liberdade. Aê, beleza. Tem 10 aqui? Bem, eu acredito que sim. Acho que tá todo mundo salvo. Deixa eu pegar o ovo de ouro. Tem um macete do ovo de ouro pra você fazer aqui. Tipo, você pega 7 ovos normais. É claro que depende de quantos ovos de ouro você tiver. Mas, tipo, pega 7 ovos e o último ovo, o ovo de ouro. Daí você vem aqui. Pega um ovo e coloca. Ele vai tirar esse tubo de maionese que é um negócio estranhíssimo. Parece uma galinha frita, sei lá, com... Sei lá, a parte de cima dela, né? A crista. Bem, sei lá. Fica muito estranho. E você fica aqui e fica colocando o ovo ali. E tirando a maionese. Só que, tipo, o esquema de deixar o ovo de ouro ali no final da bag, né? Se é o oitavo. É pra te avisar. Tipo, ó. É o ovo de ouro. Sinal que a gente já terminou. Facilita bastante pra você fazer isso daqui rápido, né? É muito bom. Aí, olha só. Joguei todas as maioneses aqui. Se a gente colocar aqui no start. Olha ali. Já contou. Tá ali embaixo do ovo. A gente tem 8. E vai até 990 e tanto isso daqui. Eu lembro... Vários games que eu... Vários games não, mas eu lembro de um, pelo menos. Que eu consegui... Que eu alcancei 999 de ovos, né? Que é bem simples. Acho que a maioria que joga alcança. E 999 de maionese. Que é bastante também, cara. Até que é simples alcançar esse número. Porque se você pega 10 por dia... Até que não fica tão longe, né? De você alcançar. Bem, eu vou terminar de colher as coisas aqui. E também vou levar aquela pedra no ferreiro. Pra gente fazer mais um acessório. Certo. Terminei de fazer tudo, né? Fui até ali embaixo. Pra comprar mais ração. Pra galinha. Porque tava acabando e tal. Então, vamos aproveitar e vamos cozinhar. Olha só. A Karen tá aqui. Ok. Ela tá vendo também se vai cozinhar alguma coisa. Bem, vamos fazer então as duas receitas que estão faltando. Primeiro, a gente vai ter que fazer o tal do sashimi. Eu não sei se eu tenho aqui. Aqui eu tenho. Tá. É uma receita bem simples. Eu vou preparar dois pratos. Ok. Um tá pronto aqui. O outro tá na geladeira. Então, eu acho que eu nem preciso... É... Como é que se diz? Eu nem preciso fazer. Eu já vou usar o que tá lá. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer uma receita. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ahn... Ovos. Ovos mexidos eu tenho. Sinal que eu já fiz. Beleza. Então, eu já nem preciso fazer. Eu precisaria usar esse negócio. Então, eu não vou mais precisar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai usar vinagre. Isso. Bora sair daqui. Agora, eu entro aqui. Bem, aqui a gente vai precisar de sashimi. Que a gente acabou de fazer. Será que eu tenho, cara? Ah, eu não tenho. Eu preciso daquele negócio. Que eu esqueci o nome. Bem, eu vou lá na... Na venda. Comprar. Bem rápido. Depois eu volto. Eu vou aproveitar e vou comprar todos os ingredientes lá. Pra gente não ficar sem. Ok. Isso foi cancelado muito rápido. Eu saí e entrei de volta. Porque, olha só. É terça-feira. Eu não tinha percebido. Então, cara. Acabou. O dia de hoje está finalizado. Isso. Hoje está chovendo. O que é muito bom. É quarta-feira. Certo. Eu estou com a receita aqui. Por algum motivo. Hoje... Ah, hoje vai passar rápido o dia. Até porque... Eu só preciso encontrar o cachorro e o cavalo. Pra mim guardar eles. Pra não ter problema nenhum. O cavalo eu já vou guardar rapidão. O cachorro eu guardo quando eu for cuidar das vacas e ovelhas. Aí, beleza. Nossa, comprei bastante. Olha só. Pra encher a nossa geladeira realmente. Aí, já guardei tudo. Agora sim a gente vai cozinhar as paradas que a gente precisa. Vamos lá. Cozinhar. Isso. Vamos cozinhar algo novo. Daqui a gente não precisa de nada. Vamos eu acho, né? Vamos lá. Aqui a gente pega esse negócio que está traduzido como bolinhos de arroz. Olha que beleza. Ok. Às vezes ele come, né? Ele come de manhã quando acorda esse negócio. É engraçado. A gente vai precisar também desse negócio que a gente fez. Que é o sashimi. E eu esqueci de colocar uma receita. Uma receita não. Um item aqui que é vinagre. Isso mesmo. Isso e isso. Vamos lá. Aí. Preparamos um novo prato. Isso daqui é sushi. Deixa eu ter certeza. Exatamente. Fizemos o sushi então. Que é uma das receitas que a gente precisava. E agora falta só um. Que é um sushi meio diferente. Que é um pouquinho mais complicado de fazer. Mas também. Na verdade é meio até simples. A gente vai usar a faca. Vai usar vinagre também. Isso. Eu acho que é só. E aqui. A gente vai precisar. Cadê? Aqui a gente já tem o que a gente precisa. A gente precisa desse negócio aqui que eu comprei. Vou precisar também desse daqui. Que é o sashimi. A gente vai precisar desse negócio. Será? Ovos mexidos. Exatamente. Tomara que seja isso. Senão eu vou fazer errado. E eu acho que é só cara. Eu acho que é só isso. Se não for. Eu tento de novo né. Talvez não sejam ovos mexidos. Eu não sei. Ok. Deu certo. Então é isso. Olha que legal cara. Esse deve ser um dos pratos mais legais. Caraca. Olha esse nome estranho. Então é isso. Fizemos as quatro receitas. E eu já me preparei aqui. Já peguei a minha vara de pesca. Pra voltar a pescar né. Fazia tempo que eu não ia pescar. E vamos sair fora. Eu não sei se eu vou demorar. Pra pescar isso. Mas de qualquer maneira. Eu vou editar o vídeo. Então vocês não vão ficar vendo né. Pelo menos não a parte repetitiva. E é aqui cara. Aqui que a gente vai pescar. O peixe. Só que o problema é que a gente não vai ver. Como é que ele é. Só se eu pescar aqui. Atrás da cachoeira né. Daí talvez eu veja. Como é que é. A animação dele saindo da água. Ah garoto. Cara. Não foi difícil de pescar viu. E ele é bem estranho. Olha ali. Engraçado. Cara. Foi até que simples. Eu não demorei muito. Eu pesquei só uma lata. E depois pesquei ele. Então valeu cara. Eu não pensei que seria tão simples assim. Bem. Eu vou pegar aqui algumas coisas né. Esse negócio pra guardar tudo na geladeira. E eu acho que eu vou para a minha casa. Certo. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Está feito. Bem. Amanhã eu vou ver mais alguma coisa pra eu fazer de novo né. Porque hoje. Eu acho que já está muito bom. Ah. Olha só. Nasceu a ovelha. E vamos ver. Eu já abri aqui. Os nomes né. A dona Shelby teve um filhote. Bem. Tem um nome muito legal aqui. Que me lembra muito o Heavy Rain. Que é. Sean. Que eu lembro daquele cara que eu esqueci o nome. Mas eu lembro muito desse nome. Cadê o Wu cara. Não estou vendo. Sean porque ele fica gritando. Cara eu esqueci o nome dele. Mas durante o game é Sean pra todo lado. Aí. Legal. Beleza. Bem. Eu ia pescar. Mas cara. Eu vou até guardar essa velha de pesca. Aí. Porque. De qualquer maneira. Eu só vou pescar lá pro. Opa. Isso aqui ficou pronto. Eu só vou. Precisar pescar. Voltar a pescar. Quando chegar. A próxima estação. Ou melhor. Nem a próxima estação. Na verdade a outra né. Porque ano no outono. Então vai demorar mais ainda. Ah. O que é bom. Eu ficava muitas horas aqui pescando. O vídeo ficava. Pelo menos pra gravar o vídeo. Eu demorava tipo 3 vezes o tempo. Porque eu ficava pescando. A madrugada toda. Isso mais nos vídeos iniciais né. Pra pescar aquela quantidade de peixe né. Eu vendi. Eu tava vendo aqui. Eu anotava né. Todos os peixes que eu vendi. Eu não sei se eu já falei isso. Mas eu precisei vender 170 peixes. Pra desbloquear aquele peixe. Que a gente pesca na praia lá. Aquele peixe raro e tal. Eu vendi 170. Eu pensava que era 200. Mas. Eu com 170 eu já consegui. E pelo que eu tava vendo. Você não pode usar esse cesto. Pra fazer isso. Que é um problemaço cara. Porque ia ser muito fácil você ir até a praia. E ficar com o cesto. Ih rapaz encheu. Ficar com o cesto. É. Do lado. E sempre que você pescava um peixe. Você jogava. Dentro do cesto. Isso ia facilitar. E muito. É. Na sua. Na pesca né. Pra você ir pegando cada vez mais peixe. Daí tipo. O lixo que você coletasse. Era só você ir na praça. E jogava. Mas não. Se você colocar tudo no cesto. E jogar aqui. Ele não vai contar. Como se tivesse. Sei lá. 30 peixes dentro. É meio estranho essa conta. Essa informação. Eu não sei. Não tenho certeza. Não tem como eu confirmar. Porque eu nunca tentei. Eu só li em um lugar isso. Opa. Vamos cortar aqui já. Então eu não tenho muita certeza disso. Mas de qualquer maneira. Fica aí a dica. Pra você. Venda direto ali no. Na parada. E não. E não tente dessa maneira. Bem. Cortamos aqui. Esse mato. Eu vou. Talvez eu plante mais né. Deixa eu ver. Eu ganhei bastante grana com a batata. Olha só. Estamos com 17 mil. Pode ser que eu comece a fazer as compras. Para o verão. Até porque. A gente vai gastar bastante. Nas plantações. No verão. Já terminei toda a nossa colheita aqui. Toda. A nossa colheita não. A nossa. Bem. Cuidado dos animais. Então. Eu vou dar um pulo. Lá na hospedaria. Pra fazer umas compras. Opa. Aqui já foi. Foi diferente isso cara. O que que tá acontecendo aqui? No meio da chuva ainda. Ah. Olha só. Os filhotinhos. Olha. Os filhotinhos. Vamos lá. Será que a gente pode pegar um. E levar embora? Ok. Nós decidimos ficar com apenas um. Dos filhotinhos. Porque. Dois causam muito problema. E você já tem o Doritos. Então. Você pode falar com alguém na vila. Pra ver. Se alguém quer esse filhotinho. Entendido. Ok. E eu apareci na minha fazenda. O que que está acontecendo? Peraí. Vambora. Eu acho que eu sei muito bem. O que eu vou fazer. Viu. Eu vou falar com o Stu. Que eu sei. Que ele. Ah. Deixa eu ver se esse pessoal quer também. É. Definitivamente. Esse pessoal. Não quer saber dos filhotinhos. Eles não estão falando nada diferente. Então. Eu sei que o Stu. Eu acho que ele quer um. Aí. Cadê o Stu? Ele está falando dos filhotinhos. Beleza. Vamos dar um filhotinho pra ele. Na verdade. Eu terei um filhotinho. Eu vou perguntar pra minha avó se está tudo certo. Iupi. Tá. Você começou a falar em português de novo, cara. Minha nossa. Está chovendo. Muito bem. Bela informação. Eu vou dar uma corrida pela vila. Pra ver se eu encontro mais alguém. Opa. Tem um evento aqui. O que está acontecendo? Tem muita gente aqui junto. Vamos falar com todo mundo. Ultimamente. Nossa comida tem desaparecido. O que? Olha só. Nossa. Eu não lembro disso. Olha só o gatuno. Eu pensei que tinha a ver com os filhotinhos, né? Nossa. Que negócio estranho. É isso? Ah, não. De novo? Será que eu tenho que ir atrás de alguém aqui dentro? Eu não sei. Será que é o gato que está roubando? Porque ele falou gatuno. Sei lá. Não tem nada a ver, né? Bem. Pera aí, pessoal. Chega de falar. Eu acho que qualquer um que eu falar com qualquer pessoa que eu falar. Eles vão falar a mesma coisa. Então tá. Deixa eu correr livre. Deixa eu ver aqui em cima. Ó, a gente já notou que o gato não está aqui em cima. Eu não me lembro o nome daquele gato. Mas ele não está aqui. Nem aqui. Certo, certo. Então. Eu tenho que procurar. Eu acho. Eu não me lembro desse evento, pra falar a verdade. Então. Tá. Aqui ele não tá. Deixa eu ver se eu posso entrar aqui. Quem sabe. Olha. Opa, entramos. Olha só quem a gente encontrou. Ah, eu não consegui me mexer enquanto ele corria. Cara, esse lugar só é acessível quando você casa com a Anne. Ou se não, cara. Se eu não me engano. Se você tiver um bom relacionamento com o Doug. Ele deixa você entrar aqui. O que é bem legal. Bem, essa porta sempre tá trancada. Que é o quarto dele. E aqui tem um pequeno escritório. Com uma cama do lado do negócio. Que não dá pra você deitar direito ali. Mas é bem interessante esse lugar, né? Tá aí. Bem, o gato fugiu. Eu acho que tem a conclusão, então, desse evento. Aí. Vocês viram o que aconteceu, né? Olha aí. Cadê? Eu não consigo falar com o gato. Ok. As sobras para a gata. É isso? Concluiu? Acho que concluiu, hein? A gata é a gatuna. Muito bem. Olha só que bela conclusão. Esse sim é o policial. Trabalhando a serviço da lei. Pera aí. Será que... Por que será que eles chamaram, né? Esse pessoal. Da outra fazenda lá. O cara ficou decepcionado. Bem, é isso. Aí. E mais uma vez o dia foi salvo. Graças ao policial. Aí. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos lá. Vamos fazer as nossas compras. Eu já fiz as minhas contas aqui de quanto eu vou precisar de cada um. Deixa eu ver. Vamos aqui comprar o abacaxi. Que vai ficar meio caro isso daqui. Mas eu vou precisar de cinco. Nossa. Pera aí. Pra direito. Calma. Cinco. Esse cinco eu vou plantar fora, né? No lugar onde tem ali. Porque a estufa a gente vai fazer. Eu estou me programando pra fazer quando acabar o verão. Pra não ter nenhum problema. Se bem que no inverno vai ter alguns tornados, eu acredito. Então não vai durar muito tempo. Bem, é só isso que a gente consegue comprar aqui. E eu acho que eu vou para casa. Aí. Eu dei uma passada aqui. Olha só. Ele já pegou um filhotinho. Então o outro eu não sei o que fazer, cara. Eu acho que vai ficar lá com eles. Eu não sei muito bem. Ok. Ele está se sentindo abandonado. E aqui está o... Eu não sei se ele cresce também. Eu acredito que sim. É o Tim. Legal. Bem. Eu aproveitei e comprei mais uma dessa poção aqui. Afinal, agora a gente pode usar na outra vaca. Que eu não sei se é essa daqui ou essa daqui. Deixa eu só ter certeza. Essa é a amêndoa. Certo. Deixa eu ver aqui no start. Eu estou meio perdido de quantas tem. Beleza. Então tem que ser você mesmo. Amêndoa. Espera aí. Mas a outra está meio diferente. Espera aí. Deixa eu só ter certeza. Ah, tá. É isso mesmo. Tá. Então vai ser você. Fique parada. Isso. Está feito. Agora vamos partir para o próximo dia. Eu esperei ali fora, né. Até dar 10 horas. É... Para ver como é que a Karen ia estar aqui dentro. Eu acho que ela vai estar dormindo. Olha só. Ali está a Karen tirando uma soneca. Dá para você falar com ela. Ok. Boa noite. Só isso. Ok. Ela vai... Ela precisa dormir. Tá bom. Durma aí na sua cama. Que eu durmo aqui na minha cama. Eles dormem um virado para o outro. Tá certo. E aí está a Dona Karen sempre sorridente. Bem. Sexta-feira. Vamos lá. Cuidar de tudo. Isso. Não recebi nenhuma visita hoje. Não. Olha só, cara. É a carta do supermercado avisando que chegou. Os morangos. Eu não tinha percebido. Deixa eu ver aqui. Isso. A gente passou. Olha ali. 106 pepinos. Deixa eu ver aqui. Bem. Nossa. Está chovendo de monte aqui nesse final de estação, né. Deixa eu ver, cara. Espera aí. Eu vou ter que ir lá comprar. Bem. Ainda está cedo, né. Isso. Eu vim aqui pegar o acessório, né. Que ficou pronto. E eu acho que eu vou fazer outra coisa, cara. Em vez de eu pegar aquela pedra. Eu peguei essa daqui. Eu acho que eu vou melhorar a enxada. Porque está faltando, né. Está faltando a enxada. Eu acho que é a última, né. Depois que a gente melhorar a enxada. A gente não precisa mais melhorar mais nada. E vamos aproveitar que a gente está com um pouco mais de grana. Eu estou com um pouco mais de 10 mil. Olha ali. 13 mil. Eu vou gastar essa grana nesse negócio. E eu vou dar um pulo agora. Lá no supermercado. Para ver se eu compro morango. Não faz muito sentido eu comprar agora morango. Porque até... Porque demora um tempo para crescer, né. Mas eu acho que eu vou deixar guardado. Para quando a gente tiver estufa. Sei lá. Ué. Mas aqui não está aparecendo morango. O que é muito estranho. Será que é por causa da tradução? Ou porque... Bem, eu recebi a carta, né. Era para estar aqui. Bem, estranho. Então eu não vou comprar. Vamos ter que esperar a gente ter a estufa. Estranho, né. Bem, paciência. A Karen está aqui na cozinha. Ela fica andando. Ela só fala isso. Bem, nesse início ela só vai falar isso. Eu acho. Até a gente passar um pouco, né. Esse tempo do casamento e tal. Porque ainda é recente. Faz poucos dias. E ela ainda está meio alucinada. Vamos ver aí. Ainda está falando a mesma coisa. Está certo. Hoje é sábado. Não tem a TV Shopping. Infelizmente a gente já comprou tudo. E ainda está chovendo. Cacetado. É o mês da chuva. Então está certo. A primavera chove muito. Vamos lá então, né. Beleza. Bem, para a gente não ficar sem... Bem, fazendo um pouco as coisas por dia. Vamos fazer mais uma receita. Eu acho que vou fazer umas batatas fritas. A Karen gosta bastante. Então eu vou aproveitar e vou dar para ela. Bem, usa a faca. Esse negócio aqui. Essa panela, né. Frigideira. A gente tem batata. Que a gente não tinha antes. E óleo. Aqui que eu tenho dois só. Preciso comprar mais também. Aê, aí está. Olha só que legal. Fica tipo um... Um pote, sei lá, meio estranho. Com um monte de batata frita. E a Karen, que eu saiba, ela gosta bastante. Vamos dar para ela. Beleza. Bem, ela gostou. É o que importa. Vamos lá. Vamos passar para o próximo dia. Dia 28 está chegando o dia do festival. Isso. Até que enfim, hoje não está chovendo. Então eu vou ter um pouco mais de trabalho. Isso. Olha só. Eu estou trocando a madeira aqui em volta. E tem bastante gente falando que é bom trocar. Embora eu não goste, né. Porque esse negócio é muito chato. Você tem que ficar reparando essa tal, dessa cerca. E porque essa madeira vai apodrecendo. Então isso é bem chato. Eu estou fazendo isso também. Porque está chegando o festival. E pelo que eu me lembre. Se eu conseguir ganhar, né. Se eu ganhar de novo. Eu ganho o lumber. Eu ganho o lumber, não. Eu ganho... É, eu ganho essa madeira. Que é... Que usa para fazer esse cercado. Eu ganho uma quantidade. Então é bom eu gastar o que eu tenho. Até porque se você quiser, você pode devolver essa madeira para esse lugar. Se você não quiser mais que seja uma cerca, você vem aqui e joga de volta. Então você pode pegar de volta. E como a gente vai gastar com a estufa. É bom a gente ter essa madeira aqui fora. Fica como sendo uma madeira reserva. Ok. Vamos para a receita de hoje. Então, eu acho que hoje eu vou fazer uma receita bem legal. Que é uma... Como é que fala? Uma geleia, eu acho. É interessante. Vamos ver aqui. A gente usa o pote que a gente não tinha. Açúcar. Isso. Dá para você fazer tanto de uva quanto de maçã, se eu não me engano. Isso. Eu acho que é só isso. Vamos ver. Aí, está pronto. Olha só que legal. Vamos fazer de maçã. Aproveitar que a gente está aqui. São os mesmos ingredientes. Eu só vou mudar a uva pela maçã. E a skin, ela fica de outra cor, né? A skin do... Do... Do item. Ela fica um pouco diferente. Deixa eu pegar aqui a maçã. Isso. A gente só tem 10. Que eu gastei bastante. Aí. Olha só que legal. Bacana, né? O bom que conta como sendo duas receitas diferentes. O que é bom porque é por causa da porcentagem e tal. Isso. Vamos lá. Dia de 29, segunda-feira. Aí. Mais um dia de muito trabalho. Eu estou trocando ainda essa cerca. O que vai demorar ainda um pouco. Bem. É o último dia que a gente vai regar. Aí. Eu voltei aqui para pegar nossa nova ferramenta. Que está pronta. O que acha? Muito bem. Ficou fera, cara. Vamos aproveitar que eu estou aqui, né? E já vou encomendar mais um acessório. A gente está com 15 mil. Que é muito bom. Bastante grana. A gente está ganhando bastante dinheiro por dia, né? O que é muito bom. E aí está. Carram, Carram. E hoje a gente vai fazer uma receita bem legal. Que é o sorvete, né? Que o... Aquele velhinho ensinou para a gente. Na vez que eu fui entregar o presente para ele. Olha lá. O presente de aniversário. Vamos lá. A gente vai usar esse negócio aqui. O pote. Aqui. Esse negócio que eu não sei o que é. Açúcar. Isso. E agora. Deixa eu clicar aqui. A gente precisa de leite. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho esse daqui. E precisa de um ovo. Eu acho que é só isso. Vamos lá. Aí. Preparou um novo prato. Olha que legal, cara. Ficou bem legal esse sorvete. Ficou bem bonito, né? Deixa eu guardar aqui. Isso, beleza. Cozinhamos bastante hoje. Então, vamos avançar para o dia 30. Mais um dia que não está chovendo nem nada. Deixa eu ver se amanhã vai chover. Provavelmente não, né? Até porque amanhã é um festival. Olha só. E o Kai chegou. Deixa eu ver. Ah, não cresceu, cara. Não cresceu as coisas aqui. Eu vou ter que limpar esse lugar. Ok. E aí? Bem, ele só veio avisar que ele chegou. E para a gente visitar a loja dele na praia. Bem, está certo. Eu acho que eu vou aproveitar agora para finalizar o vídeo. Eu estou gravando há quase duas horas. E eu não tenho ideia que tamanho vai ficar esse vídeo. Então, se você gostou, não se esqueça. Clique aí embaixo no botão gostei. Também adicione os seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. É isso. Um forte abraço. E até mais.